Amigo do blog Corre Nova, nós estamos aqui na rua Alzone Araújo e o morador aqui da rua está aqui, olha, a residência dele, está aqui a residência dele, está fazendo uma reclamação aqui que foi podada aqui essa planta para trocar a lâmpada que inclusive está acesa direto. E aí, Dantas? Rapaz, eu estou muito mal satisfeito com esse pessoal que veio aqui porque o que aconteceu aqui não tinha necessidade de maneira nenhuma de fazer esse desastre nessa planta aqui, inclusive não podaram, cortaram, né? E infelizmente eu não estava aqui no momento que aconteceu, eu achei muito incabível a pessoa chegar numa residência de uma outra pessoa e não bater palma para saber o que está acontecendo, o que pode ser feito. Eu acho muito fraco, eu acho que pessoas desse tipo aí tem que ser chamada a um canto na repartição dele e dar mais atenção para ele, para que ele dê um aprendizado melhor, para que não faça mais isso aí. Isso aqui é uma planta, ela é vida, certo? Então, por favor, quando precisar de fazer uma poda, você peça uma poda para o dono da residência, que inclusive essa planta aqui, ela não pertence a órgão nenhum, pertence a mim que foi o que eu plantei. Eu tentei com o maior gosto da minha vida e o relacionamento dela é para sombra, né? É para cortar de machado, é para podar com tesoura. Deixa eu mostrar a planta aqui, olha, está aqui, olha. É cortaram mesmo aqui no tronco, olha. Ele está reclamando que na próxima vez, quando vier podar, procura o dono da residência, viu? Olha, a lâmpada, ele está mostrando também aqui, ela está acesa direto, está vendo? Eu estou fazendo o vídeo porque ele foi pessoalmente, a esposa dele fez reclamação e até agora não foi resolvido, sabe? Ele está reclamando aqui, a gente vai mostrar e se vir isso de alerta. Quando chega aí outra residência, não ser feito isso, né, Dando? Isso, exatamente. E ter mais cuidado com uma situação da parede que foi pintada há poucos dias, que sujou a parede, está suja aqui, nesse canto aqui, sujou mais em outros locais. Então, eu acho que é uma falta de entendimento de vocês aí na prefeitura aí, vocês que tomam conta dessa repartição aí, vocês fazerem o melhor, pô. Melhor, o pessoal, por isso, nós pagamos impostos para ter o melhor, não o pior. Pois está, Dando. Ei, nós do Bloco de Coen, nós agradecemos e vamos publicar e pedir aí um cuidado especial com as plantas. Nosso boa tarde e feliz segunda-feira. Está satisfeito, está, Dando? Estou, estou satisfeito.